Música Você vai ver agora o relato de um jovem que viveu momentos de pânico na noite de ontem no bairro Conquista. Ele teve uma arma apontada para sua cabeça por assaltantes. Os bandidos abordaram o jovem quando ele chegava em casa. Roubaram a moto da vítima. Repórter Senil do Melo com as informações. Mais um roubo de moto registrado na capital acriana. Dessa vez, ontem, na rua Leme, no bairro da Conquista, por volta das 19h30. Na verdade, foi um assalto à mão armada, porque dois homens, numa motocicleta, armados com revólver 38, renderam o proprietário da motocicleta, que era uma XRE300, de placas NAA-1223, de propriedade do Tiago Elias. E aí, eles levaram a motocicleta. Explica pra gente como é que foi a ação dos bandidos, Thiago. Estava chegando em casa, quando eu fui deixar minha mãe no IFAC ali. Quando eu estava voltando, faço o mesmo percurso. Estava voltando, quando eu viro a esquina, eu já coloquei a moto em cima da calçada. Quando eu olho pro lado, já me depara com o cara com arma na minha cara. Eu já só coloquei a mão pra cima, saí da moto, desci e ele perguntou se tinha alarme. Eu falei, não, não tem não, não tem alarme não. Aí eu fui andando pra trás assim, ele, não, vem cá, vem cá, eu quero teu cordão. Ele pegou, puxou o cordão e levou a moto. Moto nova? Moto nova. Na hora, o visível, aí gritou, ele já saiu igual doido. Tá certo. E o Thiago veio aqui, a delegacia anti-assalto da Polícia Civil, registrar a queixa junto com o seu pai, o seu José Ribamar. O seu José, o senhor conversou com o delegado, como é que foi? A gente foi ouvido, né, e se vão tomar as providências, né, estamos aguardando aí ver o que que se pode fazer, né. Eu peço às autoridades competentes que procurem sempre olhar com os bons olhos, né, para o cidadão de bem que trabalha e que é difícil conseguir as coisas material, mas enquanto nós estamos trabalhando, alguém está de olho no que é da gente e aí a gente fica a mecer. Toma medida urgente, porque está sem condição da gente, o cidadão de bem, andar na rua, parar na frente das suas casas, não sabe mais o que fazer. Nós estamos a mecer aqui dentro de Rio Branco, uma cidade que era ordeira. Agora está numa situação que se encontra aí, o bandido está imperando dentro dessa cidade aqui. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. O cidadão fala uma coisa aí que é muito grave, mas que é verdade. Bandidagem imperando nessa cidade. Bandidagem imperando nessa cidade. Quer dizer, está atribuindo a bandidagem o poder de comando. Aí tem que ver onde é que a bandidagem está comandando. Seja onde for, tem que tirar. Tem que tirar. Tchau. 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 Tchau.